fala moçada olha nós aqui para mais uma pescareia patroja aqui morta de alegre aqui com o novo conjunto dela como eu havia falado galera num vídeo passado eu iria deixar a solé com a vara topaz da patroa para a patroa ficar pescando porque até porque a outra carreira está muito ruim tem que mandar para dar um grau na bicha eu vou ficar usando a minha as minhas duas venato até comprar outro conjunto elas estão todas duas estão boas não tem problema ela está morta de alegre com o novo kit são dela cartilha zero bala três pescarias só quatro é se não sair peixe agora né ela pegou dois peixes já merece né cambada bora lá ver se a gente pega alguma coisa né as bichas não os bichos nós vamos ter que ficar com o naré hoje então com frio ainda viu bora lá se dá alguma coisa cara que pulindo caraca velho que lindo não acertou o anzão galera caraca velho que lindo velho bissal fora d'água caraca velho que top e sal fora d'água você viu o negócio é porque ali ele já deve ter batido ter saído para outro canto entendeu se ele tiver de filhote ele já sai para outro canto se ele tiver caçando ele já sai para o canto ele só fica assim quando ele está no mesmo lugar tirar ele tá caçando ele já debaixo tá saindo ali dois batidas aqui pode escer que não fez da Nigel solta agora entrou, não entrou primeiro não pula vai sabia que ia entrar na minha água não tirou o alicate bug a gripe, não tirou o outro alicate o outro alicate está mais fácil não é grande galera, não é brigador tentando aqui com as perfis, já dei umas duas batidas seguiu a peninha duas vezes, outro penó tucunas eita que a garota está quase Queen do Nakamura só mesmo no candidatinho Queen Queen cara não se bate não cara, a garota está quase na minha mão aqui pronto pegar bug a gripe vamos ai galerinha primeiro do dia faz até que eu não sabia que era pegar um tucunaré assim no taquara o peixe não está querendo bater muito na superfície já deu uma batida bonita mas não está muito ativo não, não dá para se animar não então eu comecei a usar uma meia-água aqui para tentar estigar o bicho essa Queen do Nakamura é um chama para peixe pequeno tamanhozinho bom você tem um pau aqui está as garaté dela aqui essa garaté galera não é a maior original dela viu já troquei até abrindo aqui ó troquei porque aquela original dela achei tão tão ruim de fisgar perdi tanto peixe com ela que vim procurar uma mais amolada ó traíra caraca corre atrás e ele ia pegar e eu dizendo que ia pegar o bug a gripe e não tirei o bug a gripe olha isso galera olha o tamanho da Donasca não vou brincar não vou tirar olha dai moçadinha o tamanho você tinha as pontinhas acima que depois você joga a vida você bota aquela aquela verdinha que eu lhe dei tem uma peninha aqui na traseira que ela é esse mesmo sentido aqui eita eu vou dar aqui uma fechada nessa garaté aqui que já está tá também mais mole do que a original mas eu achei mais de fisgadeira essa aqui mas provavelmente eu vou botar as originals depois começa a abrir muito aqui eu botar as originals traíra trairinha reaçaio com a du e aí tirar isso aqui de dentro da água meu e aí ela é zero? não meia água como é a meia água? igual essa aqui que estou usando e aí ele começa a rentar e aí e aí e aí e aí e aí Esse cantinho de ilha assim sempre é bom Caraca, velho Enganchei bonito, o vento deu bem na linha Olha, o peixe batendo Você viu? Eu não sei onde Olha lá Caramba Ah, vento É solvente Olha, estou dizendo que aqui tem peixe? Sabia Enganchei, mas eu sabia que aqui tinha peixe Eita Pula rapaz, para a galera nem te ver Taquarão Faz tempo que eu não faz uma pascaria dessa no Taquarão Olha, tamanho do bicho Que bonita Charuto, moçada Tá doido Charuto bonito Olha aí Olha aqui O que ele fez com a isca Olha aí, moçada O que ele fez na isca Eita Tem que fazer uma cirurgia boa nele aqui Pegou muito fundo na boca dele Muito fundo Eita Isso aqui é com a gente, viu amor Pegou É galera, isso aqui não deu certo não Isso aqui pegou Feio E aí Subiu a serra mais nóis Vou voltar no ponto aqui de novo, moçada Isso aí Batei outro Infelizmente que ele dali engoliu até Bem pequenininha a isca Então ele botou dentro da boca mesmo É, tá se interfere demais, cara Você não tá vendo mais estrutura Não tá vendo mais nada Chato, chato, chato No arremesso não presta mais Mas como arremessar Precisa não é Não tem nada Quando você tenta mais É... iros São superfobos Fazendo É... Eles saiu Boom Cal致 Found Boa 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 O que é isso? Hoje eu estou com o negócio do peixe seguindo o que eles pegaram, joguei aqui no gig, o peixe bate até aqui assim, aqui voltou, não deu para rir o que era, mas imagina aqui pela fundura, é traíra. Soltou, é traíra. Sabia que era traíra. Bem na caidinha, esses rasinhos assim, traíra. Bem na caidinha. Quando joguei a peninha, o gigzinho, até aqui assim, aí vai para esse neto com o naré, bem aqui logo na fundura dessa, vai ser do naré. É melhor você pegar o frog, tentar jogar no meio desses galhos aí se conseguir, dar uma arremessinha no meio desses pau aí, se o jeito dá algum aí, ó. Elas estão comendo quase seco. E aí